E é o dia dos produtias, e é o dia dos rios Herópolis, e é o dia do meu poço, casa de meu nome da palmação. E é o dia dos rios Herópolis, e é o dia dos rios herópolis, e é o dia dos rios Herópolis. ... ... ... ... ... ... ... E aí, o que é o Orto-Docê? O Orto-Docê? Se nós conhecemos, se é o Orto-Docê? não se Mitteleu, não se esqueceu oito da vida. Nós, não se torneu, não se torneu. Nós nos estamos sempre, nós nos direitos, nós nos vermos. Nós nos liberamos, nós nos alegrás, nós nos se tornemos. Nós nos agimos agora, agora e a minha vida, todas as verbas, nós nos amantes. O Zoroço não é uma linha de riqueza, não é uma linha de riqueza, não é uma linha de riqueza, de riqueza e riqueza. O que é isso, os riqueza, os riqueza, os riqueza, os riqueza, os riqueza, os riqueza, não é uma linha de riqueza. É o Zoroço que o dirigiu à sua riqueza, é o Zoroço que se centrar o meu, o diazgolembio, de riqueza, os 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 riqueza. Esses eram Follows. Esses são assustáveis. Esses são assustáveis. É uma espécie de sonho, é uma espécie humana, sendo uma espécie de ser semelhante, ou uma espécie de ser mentira, e uma espécie de ser dokumentada. A orgulho é o que se sentem com Deus, como você pode sentir alguém que não é homem, como você pode sentir alguém que não é homem, como você pode sentir alguém que não é homem, como você pode sentir alguém que não é homem, um sistema, uma filosofia, como você pode sentir alguém que não é homem que não é homem. A época que se sentem com a relação entre a Orthodoxia é a melhor apódexia do que é a Orthodoxia. A época que se sentem com a relação entre a Orthodoxia é a melhor apódexia. A época que se sentem com a relação entre a Orthodoxia é a melhor apódexia. Isto é o que se sentem com a relação entre a Orthodoxia é a melhor apódexia. O que se sentem com a relação entre a Orthodoxia é a melhor apódexia é a melhor apódexia. Não é tanto apódexia que eu estou alessoco, porque há uma ele apódexia. O que há de mesmo apódexia é o que é algo que tenha zurück. O que é? Porque o apódexia é o que é, mas é uma apódexia. O que é uma vida apódexia é muito apódexia. O que é um apódexia é um apódexia. Não é amor apódexia é muito apódexia. O que é apódexia é um apódexia. O que eu acho que é novo apódexia é a melhor apódexia, que eu sou apódexia, agora é presumida com a relação entre as Orthodoxia. Este é o pósforo que o dirigiu para a antroposidade, ou seja, para o pósforo que, que, com a perigão e com a perigão, com a perigão e com a perigão e com a perigão. Ele foi um homem, ele foi um homem, porque ele foi um homem, se ele foi um homem, ser e um homem, é preguntei e as sábados. Ele foi um homem, sem ter que o preigão, sem a perigão, E a partir daí, Nós façamos um homem, de forma de um paciente, de forma de monismo, de forma que não se o dirigiu à nossa criação, não se o dirigiu à nossa criação, com o Senhor, mas se o dirigiu à nossa criação, com o Senhor, com a antipaglólica, com a terra com o Senhor, para nós, não nos vamos, e não nos vamos. nosso aprendiz. O antipaglólico e sempre, isto se devem fazer es como um antipaglólico. Isto fez para nós! O antipaglólico Bardi é um apaglólico que tem um ad juiz. Ele era maisotação, tipagem de dois a criação, e ele é um apaglólico. E o que não tem a vida de nós, fala sobre o Espírito Santo, porque Ele tem o plenamento do Espírito Santo, do Espírito Santo, do Espírito Santo, do Espírito Santo, o plenamento do Espírito Santo, que é o Espírito Santo. Existe o Espírito Santo, o Espírito Santo, mas, isto não é a plenamento do Espírito Santo, mas é um trabalho, a perigital e semelhante. Cada um alimento do Espírito Santo não pode ser uma honra, do Espírito Santo que embalagem, o que é isto? Isto não só, escritas, 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 de as iguais acolestidades, que não nos assistimos muito. Tudo isso nos tem, para que nos sentimos em que não nos sentimos, não para que nos sentimos, e que muito mais não nos sentimos para que nos sentimos. Não é uma palavra de Deus. Tão de um pedido, para saber o que é a palavra, não é um pedido de paz antes da paz. Não é um pedido que é o Deus. É um pedido. É um pedido de Deus. o para nós o presóso. Ele é o propósito, o para nós. E qual eu falo, dizemos o Deus, é qual eu falo, o Deus é o Deus, e que a lógica que os homens precisam do país, ele disse o Deus, que nós precisamos produziremos a Ele, não, porque nós no conhecemos o mundo, Não porque nós somos diferentes, mas nós que somos grandes poderosas, mas para nós que somos todos, E nós somos um homem de Deus, na imposição de toda a nossa vida, de qualquer opção. E aí, nós somos homens dePras. É um homem que se tornou o Senhor, ele é um homem que nós nos tornamos. Ele é um homem que se tornou o Senhor, para fazer o Senhor, para que se tornou todos os homens. Não, não. Não, porque os Ágios Padres nós deslizam até a vida dos avóis para que eles possam ter a Ordoxia. Porque a Ordoxia não é uma Ordoxia, como disse, que há alguns outros, mas é só o Cristo. É um grande Ordoxia. Para que eles possam ter a Ordoxia, para que eles possam ter a Ordoxia, o qual é a Ordoxia, cada pessoa que eu não sou. Ele é muito obrigado. E ele é o que ele tem. Ele é o Deus. Todos os Ágios que estão a paráxas, a Ordoxia, a partir de a partir da circunção, os Amigos Padres, eles possam ter a direção, para o objetivo que ele tem o catedrante. Não é necessário para algumas ideologias, ou para algumas diversidades, como dizem aqui. Diferam alguns bíscopos, foram feitos e construíram e construíram a paquete e a paquete e a paquete e a paquete e a paquete. Não é assim. Os bíscopos, que são os bíscopos, que são os bíscopos e os bíscopos e dizem que essas essas dificuldades não são nada. Eles dizem que eles estão fazendo o catedrante. Eles dizem que eles estão fazendo o catedrante. Eles dizem que eles estão fazendo a igreja como um meio para manter as pessoas que eles estão fazendo o catedrante. 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 para a gravar o nosso cristianismo, e precisamos de todos nós, nos identificarmos como é a verdade. Os outros, os papéis, nos disseram os seus próprios, não os papéis, e eles se derrubavam na minha vida. Eles não disseram os papéis, Um coveredo, um mistério emão de todas as filhas e das caviarias e das sopas de nós, Quantos, que não a torben o próprio, o pessoal, para uma cela semunidade, aquele homem dele. O exame da Terra! Mas eles com gente não é assim tão grande, mas eles tenham esse ciclo de Jesus. Porque eles têm que para ficar com um pílido, mas eles pílido com ele, eles têm que fechar os Deus, quando eles têm que integrar os seus pais! Eles têm que fazer os pais? O que é o índio? Os pais nos envioçam esse tipo de herói, que é a nossa. E, de fato, porque, obviamente, nós, comemos, esse tipo de herói, não esquecemos de herói e os obrigados. Não esquecemos de herói não existe Não há um alfômetro. Não há estômago. Não há uma equilibrada. Não há uma equilibrada. Não há uma equilibrada em um alfômetro. Há uma equilibrada. Há uma equilibrada. Há uma equilibrada. Há uma equilibrada. O cada um pode. Para se afundir o cada um que quer. Fantasisteu a quinta uma equilibrada. Para se sentar o cada um nação, onde o que diz que está. A hipogeneridade é a verdadeira. Então, eu acho que é uma ideia que é um documento e que se tornou a polícia para a vida da vida. Mésos a todo o paragonismo, a organização é águilhante, 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 e que está limpiando. E eu preciso, meus irmãos, eu preciso, dar a força da força da nossa alma. Nós precisamos dar a força da alma da alma. Nós precisamos dar essa relação com o Deus não com uma força da alma. Nós não temos que nós nós não temos que nós e vamos nos quebramos e vamos, temos que dos prósforos e diversos ideais. O que não pode nos quebramos nem vida ou nem vindo. Ele pode nos quebramos um homem e um homem que pode, para... e a Deus do Deus. Nós somos nós, nós nos homenomados e nos homenomados. E nos homenomados, nós nos homenomados. E nós nos homenomados, nos homenomados, Nós queremos nos chamar o Criador, para que pela nossa vida, nos sentidos, nos sentidos, nos sentidos, nos sentidos, nos sentidos, nos sentidos que nós somos aquecados, que o que o que não há não há, e que a homenagem não foi o que o que a homenagem foi em plenou, e que o que o que a homenagem foi em casa. Obrigado.